Você suspeita, mas não tem certeza. Você vê algo, mas não enxerga o todo. Você torce pelo melhor, mas percebe que alguma coisa está muito, muito errada. Chegou a hora de encarar de frente o verdadeiro inimigo, a máquina. A máquina que funciona destruindo a sua vida. Que suga seu esforço e seu trabalho. A máquina que vai roubar você desde o primeiro até o último suspiro que der nesse mundo. Quase metade de tudo que você produzir a vida inteira será consumido pela máquina. A máquina suga a riqueza e entrega para os operadores da máquina. Grupinhos que vivem dentro da máquina, protegidos por privilégios que eles mesmos criam. Protegidos por leis que eles mesmos escrevem. Protegidos por esquemas que acobertam sua corrupção e seu desperdício. Protegidos pela própria máquina, para que possam roubar cada vez mais. Porque a máquina nada cria, a máquina apenas consome. Inventando maneiras perversas de manter você de joelhos. Para que você nunca se levante e nunca enfrente a máquina. A máquina que se chama Estado Brasileiro. Chegou a hora de nos levantarmos. Chegou a hora de juntos desmontarmos essa máquina perversa. Nós somos o ranking dos políticos. Nossa missão é mudar a máquina. Fazer a máquina trabalhar para todos. Ao invés de todos trabalharem para a máquina. Apenas você pode fazer isso com seu voto. Acesse, participe, debata, se informe, pesquise com a gente. A máquina é poderosa. Mas juntos podemos ser mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto